Olá pessoal do nosso Norte e Noroeste, boa tarde, tudo bem? Bom, sabe onde a gente está hoje? Já vou direto ao assunto, o Moarama, essa cidade maravilhosa. Pessoal, hoje, sexta-feira, eu quero entregar um carro nessa cidade, porque se tem uma cidade que é sortuda, é o Moarama. Há basicamente três meses que sai toda semana um prêmio grande aqui em Moarama, toda semana. É inacreditável. A população acredita, a pessoa ganha, tem que comprar. É o que a gente sempre diz, só ganha quem compra, não é? Então, pessoal, hoje a gente está aqui em Moarama. Para você ainda não saber o que é o nosso programa Faz Mais Por Você, a gente visita uma cidade todo dia, de segunda a sexta-feira, um bairro, uma rua e vai batendo nas casas. E aí, dependendo da quantidade de certificados que a pessoa tiver do Vale Sorte, é o prêmio. O que a gente quer fazer com isso? Dar mais chance para o nosso cliente. Isso é a prova do nosso respeito pelo nosso cliente. A gente quer mudar a vida do nosso cliente. A gente trabalha para fazer você feliz. E hoje a gente está aqui em Moarama e a gente quer fazer alguém feliz. Se você tiver de 1 a 30, você vai ganhar na hora 1 mil reais em dinheiro. Se você tiver de 31 a 100, você vai ganhar na hora uma Honda CG zerinho. Se você tiver acima de 101 Vale Sorte, você ganha um Fiat Mobi zero quilômetro. É isso mesmo. E se tiver todas as edições do Vale Sorte, ela pode ganhar uma casa na hora. Hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira passada em Mandaguaçu, nós entregamos um carro zero. Será que hoje aqui em Moarama a gente vai entregar um carro zero também? Tomara, né, gente? Ó, vamos bater na terceira casa aqui em Moarama. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom. Como é que é seu nome? Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Meu nome é Renato, nós somos do Faz Mais Por Você. Pra cá você tem Vale Sorte? Sim. É? Você é cliente? Sou. Ah, é? Já viu o nosso programa? Já. Já? Já. Ah, que bairro que é esse aqui de Moarama? É o bairro Jabuticabeira. Jabuticabeira? Faz tempo que você mora aqui? Eu aqui tá com um ano e pouco, porque eu tô morando aqui um ano e seis meses. Você é casado, tem filho? Casado, tenho quatro filhas. Você compra bastante Vale Sorte? Compro bastante. Tem bastante aí? Tem um pouco. Então eu vou te explicar o regulamento. Certo. É o seguinte, esse é o presenteado do nosso quadro de hoje, do nosso programa Faz Mais Por Você. Se você tiver de um a trinta Vale Sorte, você vai ganhar agora um mil reais em dinheiro. Se você tiver de trinta e um a cem, você vai ganhar agora uma moto zero quilômetro, que vai descer aqui agora na sua casa. Se você tiver de cento e um pra cima, você vai ganhar um Fiat Mobi zero quilômetro. E se você tiver todas as edições desde o começo, você ganha uma casa. Vamos ver quantos que você tem? Vamos. Então vamos lá. Dá licença, é Roberto. É Roberto Carlos. Roberto Carlos. E é cantor ou não? Não. Dá licença, é Roberto. Aqui só um pouco, porque a gente pegou e só destruiu esse negócio de vocês há pouco tempo, né? Aham. Que era pra guardar. É, que era pra guardar. Só que eu compro desde dois mil e oito, eu compro. Entendi. Mas eu tenho bem pouco, mas eu acho que mais de dez dá. E você conhece algum ganhador aqui de Morama? Morama. Rapaz, eu já vi muitos ganhadores. É. Já. Isso é bom. Até na Kombi que eu compro, toda semana eu compro na Kombi, ali do lado do Bradesco. E quase, cada quinze dias tem um ganhador, né? É. Legal. Bom, Morama, uma cidade super pé quente do Vale Sorte. Uma cidade que tem mais de 300 ganhadores. Basicamente toda semana sai, acho que faz dez semanas seguidas que tá saindo o Morama, um prêmio grande aqui. É uma cidade que sempre tá saindo. E hoje é o Roberto Carlos do Jabu de Cabela, né? Foi escolhido por Faz Mais por Você. Vamos contar e vamos ver qual vai ser o prêmio dele de hoje. Quatro. Cinco. Seis. Nove. Quatro. Quês. Dezesseis. Tem mais algum será, Roberto? Eu acho que não, porque a gente jogava todos, né? A gente pegava, colocava, cavava, a gente já jogava, né? E aí começou a guardar? Aí comecei a guardar umas... Um mês, dois meses pra cá eu comecei a guardar. Sim. Bom, a gente tá aqui, um Morama, na casa do Roberto Carlos. Não é o cantor, mas é parecido, né? Ele tem dezesseis Vale e Sorte e hoje o Faz Mais por Você é daqui, direto do Jardim de Aguticabeira. Uma cidade maravilhosa que a gente tanto ama e tem orgulho de fazer parte. Tá aqui, meu amigo. Esse um mil reais é seu. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Tá contente? Graças a Deus. Agora, sabendo desse negócio do Vale e Sorte, só tem a agradecer e cada vez comprar mais. E esses mil reais te ajudam? Nossa, bastante, cara. Bastante mesmo. Legal. Bastante. E me fala uma coisa, você esperava um dia receber uma visita assim? Nunca, nunca, nunca. A gente viu na televisão, aí eu comecei a guardar. Falei assim, a gente não perde por guardar, né? Então vamos começar a guardar. E começamos a guardar. E graças a Deus, minha hora chegou. Legal. É uma pena que eu não tenha guardado os outros, né? Porque se eu tivesse guardado os outros, eu tinha mais de cem unidades. Sim. Com certeza. Então, fim de semana chegando agora. Fazer um churrasco com a família aí pra comemorar, né? É sua esposa que tá ali? É minhas filhas. Ah, é? Minha irmã e minhas duas filhas que tão ali na piscininha, tão ali no banho ali. Ah, legal. Mais amiguinha. Legal. Bom, fico muito contente de te conhecer. Marcos simpático, desejo tudo de ótimo pra sua saúde, pra sua recuperação, pra tudo que você tem passado aí. E o que você fazia na vida? Eu era pedreiro. Pedreiro? Pedreiro. E aí tá afastado. Tô afastado. Eu vi que você tá andando com amuleto. O que aconteceu com você, mulher? Eu sofri um acidente de moto há cinco meses atrás e quebrou minha perna em oito lugares. Aham. Aí tava se recuperando, né? Sair da cadeira de roda. A semana tá com uns 20 dias mais ou menos que eu saí da cadeira de roda, né? A gente me liberou pra usar amuleto. E aí, infelizmente, semana retrasada agora, tá com 12 dias, pegou estorme apendicítico. Atual eu fiz uma cirurgia, tô com os pontos, vou tirar hoje, uma hora da tarde. Ah, que maravilha. Sarando, recuperando de tudo. Recuperando. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. Você força, já já você tá ativa de novo. Se Deus quiser, com tudo perfeito, né? Graças a Deus. É isso que importa. Eu tenho que eu chego aqui, vi as carreiras, pronto e roda. Tudo bem? Como é que tá? Sem fazer. Bem, prazer, Renato. Tudo bem, Gilson? Bom dia, bom dia. Olá. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Oi. 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 Ajuda. Graças a Deus. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que é o nome do senhor? Gilson. Seu Gilson, o senhor que é o homem famoso aqui de Moarama, da Kombi, parceiro nosso com o Vale e Sorte. Graças a Deus é uma porta que Deus abriu, né? E a gente pode ganhar uma boquineira a mais porque o movimento tem uma caída, mas através do Vale e Sorte, Deus tem abençoado e o movimento tá bom, tá ótimo. Quantos anos o senhor já vem de Vale e Sorte? Aí tá seis. Seis anos. Você tá com a gente? Vem seis anos já, né? É. E me fala outra coisa, o senhor já vendeu quantas premiadas aqui, sabe? Vinte e duas premiadas, por enquanto. Vinte e duas. Essa semana tem premiada na Kombi, com certeza. Bom, mas o Moarama é uma cidade, além de muita sorte, tá num momento maravilhoso. Toda semana sai ganhadora aqui, né? Isso, ó. Faz três meses que tá saindo toda semana, né? Desde a hora que eu abri, não conseguia montar a barca ainda. Tava carimbando ali, chegando, chegando, você entendeu? Sim. E não teve quando você ia montar a barca, o enxergue mesmo, eu já até parei. Porque o Vale e Sorte tá no bando mesmo. Legal, fico muito feliz. É. E é bom conhecer o senhor, saber que é parceiro nosso, que é lutador. E o senhor disse que já tinha vendido 22, hoje é o vigésimo terceiro. Por quê? Porque nós fomos na casa do seu Roberto, no bairro Jabuticabeira. É, bem-vindo. E fazer o Padro Faz Mais Por Você, que é o nosso programa diário, né? Que a gente passa, e aí a gente, ele tinha 16 Vale e Sorte, ele ganhou mil reais. E o senhor, para o seu comércio que vendeu, faz aqui o Sr. Gilson da Kombi, acaba de ganhar 500 reais. Oh, beleza, beleza. Exatamente. Tá bom, viu? É isso aí. É isso. Esse entendimento, e gente, pergunte se você vinha pra cá mesmo. A rapaz, espera que tenha um momento, ele tem. Sim. Pode esperar que ele tenha. Sr. Gilson, muito obrigado, foi um prazer conhecer o senhor. Estamos aqui com o nosso amigo Roberto Carlos, não é o cantor, mas é o famoso Roberto Carlos. Pode, pode sim. Falei e falo sempre. Só tenho a agradecer a vocês, por hoje vocês bateram na minha porta. Agradecer ao nosso amigo aqui também, que veio fazendo muitas pessoas felizes, entendeu? A nossa cidade, João Morena. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente tem que acreditar, porque só ganha quem compra. E eu graças a Deus eu compro direto, e hoje chegou minha vez, e eu acredito que vai chegar de muitas outras pessoas. Com certeza. Muito obrigado. É isso aí pessoal, faz mais por você, vai encerrando aqui, direto da Kombi do Seu Gilson, aqui no centro de Moarama. Você que quer comprar num lugar pé quente, já sabe, Seu Gilson, 23 premiadas aqui no centro de Moarama. Faz mais por você, diz o seguinte, Um ótimo fim de semana. Que a vida de vocês seja maravilhosa. E domingo tem nosso sorteio. E não se esqueça, a qualquer momento eu posso bater na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, e tá aí na sua casa, e você pode ser o próximo. Boa tarde pessoal, bom fim de semana. Boa tarde pessoal.